It's never happened before. Don't worry. Good morning. Bom dia a todos. Desculpem um pouquinho o atraso por problemas técnicos, mas é com grande alegria que a Cátedra de Estudos Irlandeses, WBH, da Universidade de São Paulo, celebra hoje, o dia 16 de junho, junto a todos vocês, leitores de James Joyce, interessados na sua obra, o dia de Bloom. Bloom's Day. Happy Bloom's Day to everybody. Sou Laurizarra, coordenadora da Cátedra, e aqueles que gostariam de receber um certificado de presença nesta atividade podem se inscrever no Event 3, que se encontra no site da Cátedra WBH.fefeleche.br, usp.br. Junho é o mês de James Joyce, e além de ser lembrado na Irlanda e em várias partes do mundo, no Brasil é celebrado em mais de 10 cidades. Confira todos os eventos que se encontram também anunciados no nosso site. É com grande prazer que lhes apresento nossos convidados de hoje, o excelentíssimo embaixador da Irlanda, Mr. Sean Hoy, que fará a abertura, a ilustríssima vice-cónsul-geral da Irlanda, Miss Jill Hanneberry, que encerrará o evento com uma linda surpresa para todos. Ambos sempre nos honram com sua presença nas atividades da Cátedra. Muitíssimo obrigada. Agradeço imensamente também a palestrante convidada, nossa querida colega professora doutora Sandra Vasconcelos, do Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Ela é especialista em teoria do romance e dissertará sobre o Ulysses, de James Joyce. Então, bem-vindo a todos e passo a palavra ao embaixador Sean Hoy. Bom dia a todos e a todas. Eu sou o Sean Hoy, embaixador da Irlanda, aqui em Brasília. E eu gostaria de começar agradecendo a Laura e sua equipe. Em 2019, pude viajar para São Paulo para juntar-me a vocês para celebrações. Mas, infelizmente, nos últimos dois anos, isso não foi possível. No entanto, estou muito feliz que o evento esteja acontecendo e que possamos participar com segurança de Brasília. Estou ansioso para participar o máximo possível com vocês. Talvez seja útil pensar nesse ano como a véspera do centenário de Ulysses. Para a Irlanda e para o Brasil também, 2022 será o ano de aniversários. A Irlanda vai comemorar 100 anos de independência. Para o Brasil, será 200 anos e, claro, o centenário de Ulysses também. Como alunos e admiradores de Joyce, percebemos agora que Ulysses incluiu inúmeras referências às notícias da época. Joyce recolou recortes do jornal e o construiu na grande tapeçaria de Ulysses, se eu que posso citar minha boa amiga Edna O'Brien. E talvez para isso haja algo em Ulysses para todos. O homem comum que apostar no cabalhos, as mulheres solitárias em busca de amor, os perdidos que não sejam chorar. Esta história é tão relevante hoje quando era há 99 anos. A Primeira Guerra Mundial aconteceu entre o Portrait of the Artist e Ulysses, época em que era difícil de viajar. É impossível. Um tipo de lockdown do mundo de Joyce. Sabemos que Joyce coletou histórias e cenas para Ulysses durante suas visitas aos popes de Dublin. Ele estava ciente da política na Irlanda, da época, e apresentou aos leitores de todo o mundo a história irlandesa no tempo de Charles Stuart Parnell e Redmond também. Joyce nunca escreveu sobre a guerra. Sua vida era a cidade de Dublin. Edna O'Brien, em seu livro sobre James Joyce, disse comparar Faulkner ou Joyce. Os personagens de Joyce são mais absurdamente humanos e Dublin não é apenas um pano de fundo para a sua venilidade, mas tão ricos em músicas quando eles próprios. Nenhum outro escritor recriou uma cidade de forma tão esplendorosa e voraz. Edna O'Brien nem disse que, em privado, ele está tentando escrever um peço sobre as mulheres da vida da Joyce. Porém, o amor da vida dele, uma vida tal agredou-se que o atormento atormentou foi a cidade de Dublin. E claro, o filho desse amor tornou-se Ulysses. acredito que ele esteve escrevendo hoje e coletando suas histórias na internet. Ulysses não seria o mesmo, porque o coração de uma cidade está fricamente nas pessoas que nunca escrevem nada e ou nunca publicam online. Escritores têm que ir a encontro-los. Também me pego tentando entender o Brasil a partir da Brasília. não foi mesmo, não foi assim que planejarei passar o meu tempo. Eu queria viajar por esse país maravilhoso e é mais importante conhecer as pessoas que formam essa sociedade. Então, vamos usar esse ano, 2021, para planejar o centenário do próximo ano e todos os outros aniversários. Temos uma base forte em todo o Brasil que é preparar um grande evento para o Bloomsday 2022. Estou ansioso para isso. Por isso e, acima de tudo, por viajar novamente. Espero visitá-los mais uma vez em São Paulo e obrigado e abraços para todos. Muitíssimo obrigada o embaixador Sean Roy por suas palavras. Realmente todos estamos ansiosos por podermos nos encontrar e muito obrigada também por esse, por nos adiantar já o 22 com todas as celebrações e também com essa obra ou essa peça que a Edna O'Brien, grande escritora nossa contemporânea irlandesa está planejando fazer. Muito obrigada. Vou apresentar então a todos a professora doutora Sandra Guardini Teixeira Vasconcelos que possui graduação em português e inglês pela Universidade de São Paulo, mestrado e doutorado em letras em teoria literária e literatura comparada pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado na Universidade de Cambridge pela FAPESP e na Universidade de Manchester pela CAPES. Foi pesquisadora visitante no Center for Brazilian Studies da Universidade de Oxford no Reino Unido. Atualmente é professora titular de literaturas de língua inglesa da Universidade de São Paulo e membro do Conselho Editorial dos periódicos importantes em língua inglesa de estudos de língua inglesa aqui no Brasil itinerários da Unesp e de estudos anglo-americanos da Abrapuí. É autora de puras misturas pela UCTEC e FAPESP em 1997, de lições sobre o romance inglês do século XVIII pela Boitempo publicado em 2002 e o livro de a formação do romance inglês ensaios teóricos pela UCTEC FAPESP que teve o honroso prêmio Jabuti em 2008 na categoria teoria e crítica literária. Parabéns, Sandra, realmente é um prêmio bem merecido. Tem experiência na área de letras com ênfase em literatura comparada atuando principalmente nos seguintes temas romance inglês, relações Inglaterra-Brasil no século XIX, romance brasileiro e a obra de Guimarães Rosa. Foi pesquisadora principal no projeto temático FAPESP intitulado Caminhos do Romance no Brasil séculos XVIII e XIX que durou de 2004 a 2007 e é curadora do arquivo João Guimarães Rosa do Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Também ela é pesquisadora do CNPq na Bolsa Produtividade em Pesquisa. Bem-vinda, Sandra, é uma honra ter você conosco hoje e the floor is yours. Rejoice Sandra's lecture. Microfone, Sandra. Microfone, eu desativei o som para não ter ruído e esqueci de ligar. Obrigada, Laura. Thank you very much for this very kind presentation, introduction. I would like to welcome Sean, if I may, and Jill. And I'm sorry that, you know, we had some technical problems. It's never happened before. it took me a while. I was getting, I was really panicking, thinking that, you know, perhaps it wouldn't work. I'm sorry, but I'm actually going, I prepared my talk in Portuguese, so I'll try to speak slowly. I thought that maybe by making my presentation in our own language, that might make it easier for, you know, people who are not familiar with English, who are not Joycean specialists, and might actually follow and be with us this morning. So thanks very much for being with us, Sean, Jill, and thank you all again, my dear colleague and friend, right, of many years. Well, I gave to my presentation the title of Ulysses and the theory of romance. And it's from this perspective that I would like to talk about Ulysses. Ulysses. I don't am a specialist in Joyce and my read Ulysses has this prisma, this perspective of thinking the romance within the tradition of the theory of gender. So I prepare a text and I will do the reading. In one of his famous essays, Virginia Wolff afirmou with her usual perspicace that, I cite, in or about in December 1910, the human change changed. Fim de citação. Tratava-se de um comentário provocado por uma série de acontecimentos marcantes de que Wolff fora testemunha, entre os quais se incluía a primeira exposição de pinturas impressionistas em Londres, com sua ênfase nas impressões causadas pelo objeto ao olhar do observador, sua sugestão de novos modos de percepção e, portanto, de novos parâmetros estéticos e dispositivos formais. O insight de Wolff teria consequências na maneira como ela passaria a compreender a relação entre narrador e personagem e a própria caracterização. Também se relacionaria a questões sobre identidade e subjetividade, uma das muitas que Wolff explodiu ao longo dos anos no desafio de repensar e reconfigurar o romance, um problema que ela compartilhou com muitos de seus contemporâneos. Em defesa da necessidade de romper com as convenções prevalentes na criação de personagens e na representação da realidade, Wolff alegaria que, cito, os escritores estão tentando por toda parte o que não conseguem realizar, estão forçando a forma que utilizam a conter um significado que para ela é estranho. Fim de citação. Embora os ensaios de Wolff sejam, em grande parte, uma sondagem de questões que ela própria enfrentava em sua obra, eles expressavam preocupações comuns a toda uma geração de escritores que, em atividade nas primeiras duas décadas do século XX, estavam empenhados na mesma direção. A sensação obscura de uma crise iminente, que é uma observação que o Joseph Conrad fez, então, a sensação obscura de uma crise iminente, tanto literária quanto histórica, pôs esses escritores no caminho da experimentação e da inovação, tanto na caracterização quanto na construção do enredo e na retórica da ficção. Enfrentando um novo conjunto de problemas e recusando as formas da ficção vitoriana, romancistas como Virginia Wolff e James Joyce tiveram de percorrer novas sendas a fim de tratar da natureza e experiências distintas da vida moderna. A insatisfação com o estado do romance não era nova. Por pelo menos meio século, aproximadamente entre 1865 e 1915, Henry James havia discutido o gênero em suas resenhas, prefácios e ensaios críticos. Entre seus argumentos contra aqueles loose baggy monsters, que era uma expressão que ele usava para se referir ao romance oitocentista, Henry James preconizava que não há arte sem forma, sendo a técnica e a execução decisivas na metamorfose da matéria bruta em obra de arte. Seu conceito de forma abrangia arquitetura e conformação e refutava as noções convencionais de enredo, personagem e ponto de vista. Sua teoria da ficção se contrapunha à ideia então predominante de enredos baseados em ações ou eventos externos, de modo a privilegiar o sutil e o psicológico. Em sua opinião, a consciência da personagem que ele chamava de refletor deveria constituir o cerne do romance, um passo que seria crucial na sua configuração do ponto de vista. Na coletânea de prefácios escritos entre 1906 e 1908 para a New York Edition de suas obras, ao refletir sobre seu método de composição, James esboçou uma espécie de arte da ficção em um esforço de apresentação que veio a se configurar como uma proposta teórica. Grande parte da arquitetura narrativa de James se apoia na articulação entre cena dramática, abordagem indireta e uma inteligência central que tudo organiza e, cito, obriga a história a não ser nada senão a história do que aquela inteligência a respeito do que aconteceu. É assim que forma e psicologia se cruzavam com a forma dramática oferecendo uma nova visão da personagem. Esse perspectivismo e movimento para dentro teve reflexos diretos no modo como o ponto de vista passou a ser percebido por toda uma geração de suas reflexões residia no centro de suas reflexões residia a relação entre arte e vida personagem e realidade uma relação que necessitava ser recriada em uma época de incertezas e descrença na estabilidade. seja pessoal seja social. Eu vou abrir um PowerPoint agora esperando que tudo funcione. Partilhar minha tela. Eu só peço a Laura que você me diga se se o se o PowerPoint está visível. Ainda não, Sandra. Não? Ainda não, mas já deve entrar. Você compartilhou a tela inteira. Um pouquinho só aqui. Espera um pouquinho só aqui. Vamos ver. Agora? ainda não sai nada. Estranho. Na verdade, sim. O que eu pus aqui são citações. Bom, hoje se sabe que as coisas não estão funcionando aqui do jeito que deveriam, né? Vou colher com a internet e até haver aí. Não. Não. Não? Não abre. Bom, eu vou fazer assim. Então, não tem importância. Deixa pra lá, porque na verdade o que eu fiz foi o seguinte. São algumas citações longas e eu achei melhor então projetá-las. Então, eu vou lê-las devagar, né? Então, e são citações agora diretamente ligadas ao Joyce. Então, eu vou retomar aqui. No centro de suas reflexões residia a relação entre arte e vida, personagem e realidade, uma relação que necessitava ser recriada em uma época de incertezas e descrença na estabilidade, seja pessoal, seja social. E agora, então, eu vou fazer uma citação um pouquinho, digamos, de algumas linhas, por isso que eu queria projetar, porque elas são um pouco mais longas. E essa primeira citação é uma citação de uma apresentação realizada. Sandra, desculpa, será que você quer tentar agora? Vamos ver se com essa tela dá certo? Compartilhar, vamos ver, compartilhar a tela, compartilhar, vamos ver aqui. não. Não, não deu, então, tudo bem. Deixa para lá, então, porque senão a gente vai atrasar muito. Bom, essa é uma citação, na verdade, de um texto que o Joyce escreveu ainda quando era aluno, da universidade, e ele fez uma apresentação no ano de 1900 que recebeu o título de Drama and Life. Eu traduzi essas citações, eu ia projetar as duas em inglês e português, mas então eu vou aqui fazer a citação em português. Então, nessa apresentação realizada no ano de 1900, James Joyce indagava, devemos pôr a vida, a vida real no palco, penso que, a partir da mesmice sombria da existência, pode-se extrair uma medida de vida dramática. Mesmo o mais comum, o mais morto entre os vivos, pode desempenhar um papel em um grande drama. Devemos aceitar a vida como a vemos diante de nossos olhos, os homens e as mulheres como os encontramos no mundo real, não como os aprendemos no mundo das fadas. A grande comédia humana, da qual cada um participa, oferece um escopo ilimitado ao verdadeiro artista, hoje como ontem e como em anos passados. Fim da citação. Longe de sugerir quaisquer semelhanças de perspectiva ou método entre os romancistas que estavam produzindo suas obras entre os anos de 1900 e 1920, chamo a atenção para a inquietação que permeava sua atividade ficcional e crítica. A grande guerra foi a experiência comum a essa geração, o divisor de águas cuja violência afetou diretamente a percepção do tempo pelos escritores modernistas, assim como conformou seus experimentos com a linguagem, a forma literária e a representação da consciência. Como observam Bradbury em McFarlane, e aí eu cito, arte de um mundo do qual haviam desaparecido muitas certezas habituais, fim de citação, a literatura modernista representa o esforço de dar forma à experiência da perda de sentido, de estabilidade e de ordem de um mundo em crise. O interesse na subjetividade, desculpem, na vida subjetiva da mente individual, a sondagem do fluxo da existência são traços que caracterizam uma mudança na relação dialética entre eu e mundo, sujeito e objeto. Os pintores prosadores da vida, como os definiu Harry James, tornaram o romance um artefato estético e enfrentaram o desafio de encontrar novas formas para o gênero. Foi no contexto da Grande Guerra que James Joyce publicou um retrato do artista quando jovem, em 1916, e passou a se ocupar da composição de Ulisses. Embora Joyce tivesse iniciado um retrato em 1907, quando o romance saiu publicado em The Egoist, entre 1914 e 1915, um sentimento generalizado de crise havia aflorado no plano social e cultural, aprofundado pela devastação da Europa continental pelo conflito. Caracterizado ora como um Bildungsroman, um romance de formação, ora como Künstlerroman, romance de formação do artista, a narrativa da descoberta por Stephen Daedalus de sua vocação artística, punha em cena a resistência por parte de Joyce a qualquer possibilidade de reconciliação entre eu e mundo. Como um clamor contra as armadilhas da nacionalidade, língua e religião, um retrato não concretizaria aquilo que Franco Moretti descreve ou caracteriza como a integração funcional de Stephen Daedalus dentro do sistema social. A descoberta de sua verdadeira vocação, a sua epifania, se aparentemente lhe mostra o caminho para a vida adulta, o leva, não obstante, a um impasse episódico, porque cada capítulo é um momento separado no tempo do capítulo seguinte, construído em torno das crises pessoais do jovem Stephen, o romance apresenta o malogro do seu processo de socialização que permanecerá inacabado. Suas palavras de despedida ao decidir-se pelo auto-exílio se mostrarão ilusórias, quiméricas. Em lugar do destino grandioso como, cito, a consciência incriada da minha raça, que antevir para si, Stephen enfrentará a solidão e o desenraizamento, algo que os três primeiros episódios de Ulisses vão expor e sublinhar. À medida que a telemaquia dá lugar à Odisseia Moderna de Leopold Bloom, Stephen irá passar para o segundo plano, enquanto o seu desabrigo, tanto material quanto espiritual, se aprofunda e sugere a impossibilidade de qualquer integração para ele. Se um retrato é uma espécie de romance de formação falhado, no qual nenhuma reconciliação é possível, a perambulação de Bloom pelas ruas de Dublin é uma versão rebaixada da viagem épica de Odisseu. Em um arco temporal de menos de 24 horas, Joyce consegue condensar a história de vida de Bloom, a história irlandesa, quase toda a literatura de língua inglesa, variações e registros da língua inglesa ao longo de sua história, uma gama de sons, pessoas, lugares e cenários e uma complexa rede de relações sociais. Nenhuma teoria do romance existente àquela altura podia dar conta dos desafios formais e genéricos postos pela façanha de Joyce. Confirmava-se assim a tese de que a chegada de um novo grande romance à cena literária obriga à reconceitualização de toda a teoria que até aquele momento havia sido suficiente para tratar do gênero. Para muitos, Ulisses seria o exemplo mais notório da dissolução do gênero romance, na medida em que questiona todos os fundamentos e princípios que o haviam definido e haviam constituído sua história. Cabe indagar, no entanto, qual concepção de romance embasaria essa visão, uma vez que, desde sua ascensão, o romance se caracteriza pela flexibilidade, abertura e falta de regras. A crise, por assim dizer, lhe é constitutiva. Ao longo do tempo, diferentes escritores, críticos e teóricos foram buscando maneiras de tratar esse gênero que o crítico uruguaio Angel Rama descreveu como o peixe ensabuado da literatura. E eu cito Rama. Pode-se decretar com motivo sua morte e ele sairá nadando. Pode-se levá-lo de volta ao passado, a qualquer estrutura de prosa e ele imediata e diligentemente procurará escapar com o mesmo desembaraço. Fim de citação. Poucos discordariam de Virginia Woolf que afirma que o romance é a mais maleável de todas as formas. Essa maleabilidade admite que ele acolha o épico, o lírico e o dramático. Como argumentou Michael Bartin, o romance é o único gênero inacabado cuja natureza onívora e inclusiva lhe permite incorporar diferentes materiais e linguagens e lhe confere grande liberdade e escopo. Além disso, os procedimentos narrativos que Ian Watt celebremente encarnou na sua proposição do realismo formal estão todos devidamente presentes na composição e representação da deambulação de Bloom por Dublin em 16 de junho de 1904. Não há dúvidas sobre a individualidade de Bloom. Os detalhes de tempo e lugar são abundantes e a linguagem ou estilo, pode-se dizer, ainda que fonte de experimentação deliberada, é também em grande medida referencial, conforme mergulhamos na interioridade de Bloom e acompanhamos seu vaguear subjetivo. Seria difícil negar que Ulisses realiza, cito Watt novamente, uma imitação imediata da experiência individual situada no contexto temporal e espacial. Fim de citação. Tão flagrantemente está o romance ancorado no cotidiano. Tão firmemente transcreve o romance a vida real. Por outro lado, Joyce expande os limites das convenções literárias vigentes até então, a fim de dar uma nova resposta à nova configuração e à experiência fragmentária e múltipla da vida moderna. Pois, aí cito Wolf novamente, é nessa atmosfera de dúvida e conflito que os escritores agora têm de criar. A famosa precisão com que Joyce reconstrói os cenários de Dublin, pubs e lojas, edifícios, pontes e ruas, ao mesmo tempo que os embaralha. A reelaboração de matéria biográfica, personagens decalcadas de figuras reais e de conhecidos, a incorporação de informações fornecidas pela tia do Joyce, Josephine Murray, e pelo irmão Stanislaus, as funções do corpo, o trabalho da mente, os estilos narrativos, tudo em Ulysses concorre para criar um contraponto entre impulsos realistas e antirealistas no esforço, conforme Joyce explicita em conversa com Arthur Power, de buscar o que está oculto por baixo da superfície. Assim, mergulho na subjetividade de Bloom, enquanto Joyce pinta simultaneamente uma grande tela da vida dublinense no início dos anos de 1900, eleva o romance a um outro patamar. Para Joyce, a matéria da literatura deveria ser a vida e não os fatos. E assim, o escritor moderno tinha problemas mais íntimos e incomuns para tratar. No caso de Ulisses, o Joyce afirma, e aqui uma nova citação do Joyce numa conversa que ele tem com Arthur Power. O Joyce diz, abri o novo caminho e você vai ver que ele será seguido cada vez mais. De fato, a partir dele pode se datar uma nova orientação na literatura, o novo realismo, um novo modo de pensar e escrever teve início e aqueles que não aderirem vão ficar para trás. Antes, os escritores estavam interessados no exterior e pensavam apenas em um plano. Mas o tema moderno são as forças subterrâneas, aquelas correntes ocultas que governam tudo e conduzem a humanidade contra o fluxo aparente. Fim de citação. Sem, portanto, abrir mão dos dados objetivos que ancoram o romance em um tempo e lugares específicos, sem renunciar ao enredo, ainda que mínimo, sem abandonar a noção de experiência individual como fundamento do gênero, Joyce operaria uma implosão nessa forma literária que havia construído sua história ao longo de dois séculos. em lugar da totalidade extensiva da vida, cuja forma exterior no romance é, segundo Lukács, essencialmente biográfica, a biografia de Leopold Blum se plasma graças ao que aprendemos dessa vida individual ao acompanhá-la por algumas tantas horas em uma trama na qual a ação se resume a acontecimentos corriqueiros e cotidianos. Entretanto, sua história acaba por se delinear graças ao acesso do leitor à sua interioridade na qual aos pensamentos, impressões e reflexões que respondem ao mundo exterior se mescla a memória de eventos passados. O namoro com Molly, os anos de casamento, a perda do filho Rudy, a relação e as preocupações com a filha Millie, o suicídio do pai. O dia de Blum começa com o desjejum e uma vez na rua seguem-se a ida ao correio, a uma igreja, uma farmácia, uma casa de banhos, ao funeral, ao jornal, a um pub para uma refeição ligeira, à biblioteca, a um hotel para o almoço, a uma taverna, uma pausa em uma praia, uma visita ao hospital, a ida ao bordel e agora com o Stephen, uma parada para um café e finalmente o retorno à casa para uma xícara de chocolate, uma conversa com o Stephen e com a partida desse, a ida para o leito de Molly. Entremeiam-se aí as andanças de Stephen pela cidade desde sua saída da Torre Martelo até o encontro com Blum e as cenas em que é protagonista Molly, a qual, em casa, aguarda a visita do Rojão Boylan, Blazes Boylan. Esse arcabouço é então preenchido com uma multiplicidade de outros pequenos acontecimentos, dezenas de personagens, lugares, veículos, sons, movimento, minúcias, cores, os quais somados a referências e fatos, desculpem, a referências a fatos e vultos históricos e a personalidades literárias formam um panorama da sociedade irlandesa de inícios do século XX, aí enraizando organicamente o romance. Por baixo dessa estrutura flui a vida da mente de Stephen, Blum e Molly por meio de associações, lembranças, solilóquios, monólogos interiores, digressões. Um emaranhado nos quais os fragmentos, as frases incompletas, as orações justapostas, procuram reproduzir o vai e vem da consciência. Desse modo, vão se revelando as características de Blum como um herói moderno, a cisão pela sua tripla condição de judeu, protestante e católico, o isolamento e o sentimento de exílio em sua própria terra, como se estivesse em busca de uma pátria. Um indivíduo pacifista, decente e bom, cujas necessidades e desejos passamos a conhecer por meio de um foco colado ao seu. Um sujeito empático e boa gente, cuja dimensão comum e rebaixada não deixa de remeter a personagem ao mito do judeu errante, além da correspondência a Odisseu. Blum é o herói problemático, um desterrado, mas cuja humanidade lhe confere ao mesmo tempo uma afeição representativa das qualidades e experiências humanas, tornando-o uma figura simultaneamente particular e universal. Steven, por sua vez, é o jovem irlandês de formação jesuítica que carrega no nome a conjunção do primeiro mártir cristão de Dédalus e Ícaro, de ressonâncias mitológicas e é ainda telêmaco em busca do pai. Molly, a irlandesa carnal e voluptuosa é tanto Calypso quanto Penélope, sendo ainda para alguns arquétipo do feminino. Se Joyce parece ter se arrependido por compartilhar o quadro de referências à Odisseia com alguns de seus primeiros interlocutores, as ressonâncias homéricas continuaram a fazer parte do aparato crítico sobre romance. Seja como for, erigido o edifício joyceano, o paralelo homérico, que é uma espécie de andaime de que Joyce se valeu, seria, como em qualquer construção, totalmente desmontado com a obra pronta. Como objetivações da grande épica, que é uma expressão que o Lucas usa, a epopeia, que é a base sobre a qual se ergue a construção joyceana. E o romance, que é a construção que transforma e embaralha a base, formam o contraponto que constitui esse livro enciclopédico. Ao abarcar toda uma cidade, sua história, seu povo, sua cultura, Ulisses aspira à totalidade. se de um lado Joyce arrebenta a estrutura do romance realista do século XIX, ele reorganiza os destroços ao narrar a epopeia de um homem comum às voltas com seus afazeres cotidianos em um mundo abandonado por Deus. Do romance oitocentista empresta os temas do adultério e da busca simbólica de um filho por um pai e de um pai por um filho. Temas que percorrem Ulisses como um fio condutor subjacente enquanto se preenchem as cenas com um sem número de personagens e pequenos acontecimentos tecendo uma trama complexa e multifacetada da vida de uma Dublin recém-entrada no século XX. Dos fragmentos heterogêneos o romance cria um senso de totalidade. A polifonia a impressão de caos as diferentes modalidades estilísticas borram a arquitetura que no fundo sustenta o enredo. A divisão em três partes as três personagens centrais Stephen Daedalus Leopold e Molly Bloom a relação pai-filho que é desdobrada em diversos níveis a marcação temporal os motivos que sutil e habilmente ligam cenas e episódios diversos como por exemplo a nuvem que passa sobre Stephen e sobre Bloom o marujo perneta o panfleto anunciando a chegada de Elias os homens com as placas de propaganda da Helles por baixo por baixo da exuberância linguística os nexos se constroem quase de modo imperceptível por um lado cada episódio é diverso na forma e no estilo mas remete ao todo o andamento da trama e a passagem do tempo convergem para os dois principais eventos daquele dia o encontro de Stephen e Leopold e a volta de Leopold para a casa após a visita de Boylan a Moline por outro afloram as questões que tornam Dublin muito mais do que um simples cenário mas um espaço no qual as relações políticas econômicas e culturais entre colônia e império constituem elos inestricáveis com o problema da identidade irlandesa e do nacionalismo nada se fecha no romance tudo resta em aberto e só fica ressoando ao final o reiterado sim de Molly a definição de Joyce para Ulisses como um épico de duas raças israelita e irlandesa e ao mesmo tempo o ciclo do corpo humano assim como uma pequena história de um dia parece encarnar a vocação para a totalidade que fica encoberta pela fragmentação o desígnio de transpor o mito subespécie temporis nostre que é uma expressão do Joyce é subespécie temporis nostre é digamos na perspectiva a luz do nosso próprio tempo então o desígnio de transpor esse mito para a sua época contemporânea cria uma tensão permanente entre duas forças que dialogam se validam e se revogam ao longo das centenas de páginas parte e todo particular e geral epopeia e romance subjetividade e objetividade cronologia e quebra da ordem cronológica primazia da personagem sobre o enredo unidade de tempo de lugar e de ação por um lado e multiplicidade de acontecimentos e ilusão de simultaneidade por outro como já se disse a respeito do romance eu cito Ulisses é um livro no qual tudo acontece e nada acontece contrariando dessa maneira nas palavras de Lucat o princípio natural da seleção épica ainda na esteira de Lucat e eu cito o crítico e teórico húngaro se toda a forma é resolução de uma dissonância fundamental da existência cabe indagar que dissonância está configurada na forma desse romance que encena uma realidade heterogênea multifacetada e opera um mergulho na consciência de seus personagens longe de ser uma obra antirrealista ou de vanguarda como quer Lucat Joyce assim como outros modernistas alarga consideravelmente o conceito de realismo em suas conversas com Power Joyce esclarecia que cito Joyce nosso propósito é criar uma nova fusão entre o mundo exterior e nossos eus contemporâneos e também ampliar nosso vocabulário do subconsciente como fez Proust acreditamos que é no anormal que chegamos mais próximos da realidade quando estamos vivendo uma vida normal estamos vivendo uma vida convencional seguindo um padrão imposto a nós pela igreja e pelo estado mas um escritor deve manter uma luta contínua contra o objetivo essa é sua função as qualidades eternas são a imaginação e o instinto sexual e a vida formal tenta suprimir ambos fim de citação Lukács critica o caráter formalista e subjetivo das obras modernistas que ele chama de vanguarda literária que de acordo com sua visão desfiguram o real e retratam seres apáticos e angustiados se nenhuma das três personagens centrais de Ulisses se destaca pela sua ação no mundo e simplesmente dá conta das tarefas banais do seu cotidiano os padrões impostos pelas questões políticas religiosas e sociais aquilo que o Joyce define como igreja e estado os padrões impostos por essas questões irlandesas se esgueiram pelas frestas da narrativa e dão a ver o antissemitismo de que Bloom considerado um outsider é alvo ao longo do dia a posição das mulheres circunscritas à esfera doméstica e limitadas em suas aspirações as privações da família Daedalus e o jingoísmo dos dublinenses com a quebra do mandato épico da objetividade o foco se subjetiva porém não se pode concordar com o Lukács que Joyce por princípio reduzia o mundo a um fluxo desordenado de consciência o mundo penetra na narrativa por exemplo por meio dos posicionamentos nacionalistas e antissemíticos que condenam Bloom ao ostracismo e à solidão uma vez que ele não compartilha das mesmas ideias de seus conterrâneos o antagonismo se manifesta em vários momentos mas fica ainda mais evidente no episódio 12 que é o episódio do Ciclope no qual Bloom enfrenta o cidadão ali o clima de hostilidade vai se acentuando enquanto Bloom enuncia seu pacifismo e aqui eu vou citar alguns trechos do romance por exemplo ele diz força ódio história isso tudo isso não é vida para os homens e mulheres ódio e xingamento e todo mundo sabe que é exatamente o contrário disso que é a vida de verdade enquanto ele se diferencia dos frequentadores do pub quando lembra sua condição de judeu né ele diz por exemplo e eu também pertenço a uma raça o Bloom falou que é odiada e perseguida ainda hoje agora mesmo neste mesmo instante e ele externa sua visão de nação e aqui eu vou ler um trechinho do romance trechinho um pouquinho mais longe longo que é um diálogo que se trava justamente nesse episódio ali na taverna perseguição ele falou toda a história do mundo está cheia de perseguição perpetuando o ódio nacional entre as nações mas e você o que significa mas e você sabe o que significa uma nação o John Wise falou sei o Bloom falou e o que é o John Wise falou uma nação o Bloom falou uma nação é o mesmo povo vivendo no mesmo lugar santo Deus então o Neb falou rindo se é assim eu sou uma nação porque eu estou morando no mesmo lugar tem cinco anos aí é claro que todo mundo riu da cara do Bloom e ele falou tentando sair da esparrela ou vivendo em lugares diferentes também o que já cobre o meu caso o Joe falou qual é a sua nação se você não se incomoda o cidadão falou a Irlanda o Bloom falou eu nasci aqui a Irlanda a violência e o ódio que transpiram na conversa ao longo de todo o episódio tem como desfecho o arremesso pelo cidadão de uma lata de biscoito o gesto contrasta com a atitude de Bloom a experiência do desenraizamento parece lhe facultar certa distância de posições extremadas referências ainda que indiretas e fugazes ao contexto histórico ajudam a situar os conflitos parodiados e rebaixados aqui que haviam se travado na Irlanda em fins do século XIX a luta pelo autogoverno liderada por Charles Stuart Parnell as divergências políticas entre unionistas e nacionalistas a divisão entre os pro-Parnel e os anti-Parnel no interior do partido parlamentar irlandês que foi fundado por Parnell e Isaac Butt em 1882 anos de tensão iriam desaguar na revolução da Páscoa em 1916 pelo direito irlandês à liberdade e soberania o movimento culmina na execução de 15 rebeldes e na prisão de mais de 3.500 homens e mulheres pelo governo em Westminster a eclosão da grande guerra entretanto tira a atenção da Irlanda e a volta para a Europa continental ainda que escrito em grande parte durante esse período de 1914 a 1921 Ulisses duplica seu foco uma expressão que no Finnegan's Wake vai aparecer como Dublin by Circulars ao manter duas perspectivas temporais a Dublin de 1904 e o contexto de sua composição é célebre a resposta que Joyce dá a Mrs. Sheehy Scaffington quando ela lhe pergunta por que ele não voltava a Dublin ele responde alguma vez a deixei a seu amigo Constantine Curran por sua vez Joyce escreveu quando instado a visitar a cidade cito Joyce mas todos os dias de todos os modos ando pelas ruas de Dublin e pela praia e ouço vozes non dico jamais ma non ancora não dico nunca mas não agora não nesse momento citação um trecho que ele escreve em italiano então a lente dupla implicava criar uma narrativa que retratasse as fraturas da experiência irlandesa e ao mesmo tempo traduzisse a percepção de uma Europa fragmentada perplexa e desagregada Steven expressa esse estado de coisas quando declara o senhor a história é um pesadelo de que eu estou tentando acordar Ulisses é atravessado por uma crítica severa ao nacionalismo irlandês e ao império brutal ao brutish empire resumido na blague birra bife banco bíblias bulldogs briga de guerra bichice e bispos que é repetida pelas beatitudes em meio às alucinações no episódio do bordel como birra bife boi de briga biblia businum é uma palavra difícil businessum barnum baitolum bispo se conforme postula lucrat toda forma responde a uma questão essencial Ulisses também pode ser lido portanto como uma resposta a problemas internos à sociedade irlandesa o que inclui sua condição colonial e essa resposta também é uma resposta ao presente da sua escrita e as novas exigências impostas pelo contexto à forma novelística para lucrat essa essa experiência refletirá a forma novelística desculpem refletirá a experiência sócio-histórica mas será um reflexo fundamentalmente desfigurante e desfigurado a crítica de lucrat ao escritor modernista que é o escritor de vanguarda como ele chama se assenta assim no argumento de que ele constrói o real daquilo que não é mais do que um reflexo subjetivo o qual ao ser tratado como objetividade constituinte apenas nos dá uma imagem deformada da realidade eu estou chegando no final ao contrário a subjetivação do ponto de vista em Ulisses torna ainda mais complexos e problemáticos os nexos entre eu e mundo que é uma questão primordial do romance desde seu surgimento ainda que observemos o mundo pelos olhos de Stephen e de Bloom de certo modo a condição de outsiders ao mesmo tempo mantém e encolhe a distância entre eles e o leitor o que faz o romance escapar do realismo da exterioridade como adverte Adorno cito se o romance quiser permanecer fiel a sua herança realista e dizer como realmente as coisas são então ele precisa renunciar a um realismo que na medida em que reproduz a fachada apenas a auxilia na produção do engodo para além daquilo que no Ulisses se caracteriza como um camaféu miniaturizado do mundo em que vivemos Joyce mais retrata a grandeza da vida cotidiana filtrada pela consciência moderna entre a precisão topográfica e o mito as bordas do romance maleáveis e flexíveis acolhem a realidade de todos os dias e se dilatam para articulá-la a complexidade do mundo dentro de enquadramentos claros um dia uma cidade três personagens centrais um fio narrativo estruturante Joyce se permite altos voos da imaginação e da linguagem encerrado o périplo do odisseu moderno já na madrugada após seu retorno a Echo Street ouvinte Molly e narrador Bloom deitados no leito são lançados pela força da imaginação e da linguagem no espaço sideral cito o romance em repouso relativamente a eles mesmos em um em relação ao outro em movimento sendo ambos e cada um deles levados para o ocidente para a frente e para trás respectivamente pelo perpétuo movimento característico da terra através de sempre mutáveis trilhas de nunca mutável espaço fim de citação ao final da trilha do romance Lukács vaticinou a morte do gênero para sermos justos com sua inestimável contribuição ao estudo do gênero é preciso ter em consideração que suas premissas e formulações tinham como limite certa concepção de romance na qual se ancorou toda a sua reflexão nela não cabiam as obras modernistas a liberdade formal esse traço característico do gênero desde suas origens foi alçada a um patamar sem precedentes em Ulisses o qual atendeu a convocação de Ezra Pound a toda uma geração de modernistas make it new Joyce seguiu a risca a melhor tradição do gênero que carrega no nome a marca da novidade novel sem dúvida foi ela a responsável por levar a crítica a se perguntar se a obra de Joyce poderia ainda ser considerada um romance porém por mais que a inovação e a riqueza estilística se sobreponham e mascarem os elementos narrativos que estruturam o gênero desde sempre Ulisses conta a história de três personagens cada uma mergulhada em sua travessia pessoal realizando ou não seus afazeres diários em busca de um sentido para suas são o telemaco o odisseu e a penélope dos tempos modernos que graças a metempsicose reencarnaram em Stephen Leopold e Molly Joyce quis ser cito sobretudo um aventureiro disposto a assumir cada risco e estar preparado para fracassar em seu esforço se necessário com ele o gênero soube se renovar sem se negar a si mesmo sem renegar seus princípios essenciais Onívoro Ulisses é voraz original anticanônico irreverente muito obrigada Obrigada Sandra realmente deixa ver eu estou com com voz sim muitíssimo obrigada por tua brilhante palestra aqui há um monte de comentários parabenizando realmente você nos trouxe um assim um panorama literário elucidatório na qual conseguimos ver realmente como Joyce tem aberto um novo caminho dentro desse novo realismo como você mesma menciona e como ele vai expandindo essas convenções literárias e um ponto que me chamou muito a atenção é dizer toda sua palestra é fantástica eu sei que vai ser publicada e que agradeço demais nós estarmos recebendo essa palestra em primeira mão diria é um furo para nossa cátedra também eu agradeço muitíssimo a tua generosidade e o ponto que me chamou muito a atenção é isso que você menciona que é um épico de duas raças não é esse israelita e irlandesa e que em certa forma é a inserção então de um indivíduo e de sua subjetividade dentro do trauma diríamos de duas culturas é um trauma cultural da nação como você bem colocou sei que nós temos pouco tempo mas tem pelo menos duas perguntas que eu vou deixar aqui para você se puder responder porque é uma forma também de você ter esse eco e essa ressonância de ter o público que eu não erra que eu não não pude acompanhar exato então realmente eu vou guardar para você depois poder acompanhar mas tem aí uma pergunta que disse sobre a relação da realidade e antirealidade no interior do romance a partir desse episódio do cíclo parece que há um crescimento de forma fora da realidade bom obrigada obrigada carlos pela pergunta então na verdade a gente não costuma falar em realidade e antirealidade mas realismo e antirealismo como procedimento e eu diria que na verdade ao longo após o episódio do ciclope nós estamos no episódio 12 que é o ciclope e temos ainda seis outros episódios até o final do romance mas talvez esse elemento do antirealismo se mostre de maneira mais evidente justamente no episódio do bordel cujo número agora eu esqueci às vezes é difícil a gente manter algum controle da numeração deixa eu ver se eu localizo aqui mas de qualquer maneira me parece que esse é o episódio no qual essa tendência antirealista parece mais evidente no entanto digamos que essas ações cotidianas elas continuam permeando o romance quer dizer é uma espécie de inversão dessas prioridades porque essa camada digamos dessas essas personagens entram numa espécie de delírio nesse nesse episódio do bordel mas depois também você tem uma espécie de retomada quando eles saem dali tem uma retomada parece que esse é o ápice dessa tendência antirealista e depois na verdade eles retomam um certo um certo fôlego para caminhar em direção ao final do romance então acho que essa relação ela vai tendo que ser vista em cada episódio como é que ela se configura em cada episódio de fato mas não diria que essa tendência antirealista se dilui desculpe a tendência realista se dilui completamente a partir do episódio do ciclope ela vai permeando na verdade o romance o romance e o que o que fica muito evidente é que parece que essa exuberância linguística exuberância estilística toma conta né e a gente tende a ficar enredado por isso pela linguagem e perder um pouco o pé de tudo aquilo que na verdade está levando essas personagens a caminhar né do ponto de vista temporal e do ponto de vista espacial em relação ao final do romance agora de fato quer dizer esse é o o episódio do bordel me parece aquele em que todos as os fantasmas né que habitam o Steven sobretudo o Steven e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o esses fantasmas de fato eles parecem que tomam conta né porque naquele ambiente surrealista né a técnica é completa é uma técnica quase que parece que eles adentram o mundo do sonho né e aí a gente perde um pouco mas assim os policiais continuam presentes ali a a os cachorros a a todo a todo um ambiente que continua presente para o qual o leitor também tem que né olhar que está ali mas de fato há uma espécie há uma questão de proporção eu acho que que se percebe nos diferentes episódios que a gente precisa olhar com com calma né ótimo não sei se não sei se respondi acredito que sim ótimo e tem mais uma outra pergunta várias outras mas eu selecionei as duas primeiras que foram realizadas que a Heloísa e na qual ela pede para você a temática não é a minha praia eu vou vou pedir mil desculpas para a Heloísa mas eu não trabalho com a Clarice Lispector eu não tenho como responder eu acho que aí teria que ser alguém que tivesse enfim conhecimento assim eu sou uma leitora desplicente da Clarice Lispector o meu o meu assunto no século 20 brasileiro é Guimarães Rosa e aí não dá tempo de cuidar de Clarice você vai me desculpar Heloísa não tenho como resolver sua dúvida exato e nós vamos deixar para você fazer esses paralelos e ressonâncias com Guimarães Rosa em outro momento também porque acho que vale a pena ouvir você toda uma palestra sobre isso vamos ver eu acho que não quero atrasar muito também não está muito atrasado já então eu agradeço muitíssimo e eu vou agora chamar então a 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 ver se entraram sim para poder fazer o encerramento agora muitíssimo obrigada Sandra foi maravilhoso a palestra obrigada a vocês obrigada Sean thank you Jill thank you Sean for bearing with me all this long thank you ok so Jill it's your turn que ótimo muito obrigada Sandra foi muito interessante suas perspectivas no no Joyce e as obras de Ulisses e também as obras as outras obras dele acho que já achamos o próximo tema para o próximo evento a diferença entre Clarice e Joyce como os dois países comemorar esse tipo de altar muito obrigada Laura e Vitor e Ana também por todo o trabalho para preparar esse evento hoje mas também pela dedicação de vocês em promover estudos irlandeses aqui no Brasil e no mundo inteiro nesse ano nosso ministério lançou um vídeo para comemorar e a ideia de vídeo é convencer incentivizar todo mundo para experimentar esse livro porque é muito complicado mas é muito famoso e também aqui para mim é impressionante aqui no Brasil já há 30 anos de comemorar o Brooms Day em várias cidades o nível de conhecimento e da popularidade de James Joyce é realmente incrível aqui então eu vou mostrar com a ajuda da Laura esse vídeo que é as duas primeiras frases do livro e convidamos mais de 40 pessoas em mais de 40 países para falar essas palavras convidado todo mundo para ler o livro então eu espero que vocês conseguirem achar a Michelle nossa amiga dos estudos irlandeses em Brasília e também da cidade de Brasília durante o vídeo então feliz Brim's Day para todo mundo muito muito obrigada pela presença e até o próximo evento Obrigada Jill eu vou passar então o vídeo e também convido a todos para nosso último evento como disse o mês de junho é do James Joyce e nossa atividade poesia ao meio dia dia 30 com a nossa anfitriã Susan Lennon Roy que nos vai brindar poesia do Joyce então vamos ver agora o vídeo ver se funciona corretamente eu vou começar de novo exato eu vou tentar de novo ver o que que acontece aí ou não some por que que são acho que é internet maliguin on which on which a beer from the very beginning ok stately plump stately plump plump buck stately plump buck mulligan came came from mulligan buck plump buck mulligan came from the stairhead from the stairhead plump buck mulligan E aí 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 E aí